Principalmente citou algo que eu compreendo já, fica mais fácil fazer uma leitura rápida. Mas ele era absurdamente rápido. Ele disse, não foi menos de duas horas. Eu li o livro todo. Não consegui dormir, fui atrás de comprar outro livro no outro dia. E em menos de poucos dias eu tinha lido toda a obra de André Luiz. E fiquei surpreso. E no final disso, é impossível que alguém tenha escrito isso. A não ser que tenham sido os espíritos. E não foi apenas um espírito que vinha essa informação. Porque era um universo tão grande de informações. Inclusive no campo da ciência médica. Que ele já entendia, já imaginava, já deduzia. Mas a própria ciência médica, no seu tempo, ainda não tinha como certeza. Mas a lógica dedutiva do processo de saúde, que tinha a ver com os princípios espirituais que estavam ali. E ele disse, Fábio, dali pra frente, eu não consegui mais me desvencilhar desse conhecimento. Graças a Deus. E ao meio, foi um grande professor. E é. E é. E ele não mora. Ele não está no mundo espiritual, como nós também estamos, mas só tem corpo físico. E foi, e é, um grande amigo. E contribuiu muito nessa casa. O meu caso foi a questão de 71. Porque eu gostava muito de biologia. Estudava muito sobre evolução. Gostava da história de Charles Darwin. E tomei um susto. Porque quando eu fui ler. O livro dos espíritos foi publicado em 1857. Eu tomei um susto. Porque essas questões falam de evolução. Resume tudo o que eu tinha estudado em cinco questões. Super conciso. E ao mesmo tempo, dava significado a muita coisa que Charles Darwin tentou explicar sobre a evolução das espécies. Ele não conseguia explicar. Porque a Charles Darwin faltava o conhecimento espiritual. Como muitas ciências humanas que avançaram muito, mas faltam o conhecimento espiritual. É como um médico que faz uma ressonância. Descobre um tumor. Que tem todo um comportamento destrutivo do processo celular. E no seu entorno. E a pessoa faz uma cirurgia espiritual. Volta uma semana depois. E quando faz uma nova tomografia. O tumor não está mais lá. Daí fazer se aproximar o emprego. O que aconteceu. Não é só pé. É complexo. Porque a medicina não avançou ainda o suficiente. Para entender esses elementos que vão além do corpo que vive. Uma coisa não anula a outra. Eu vou dar uma resumida. Para a gente entender o impacto dessa informação nas nossas vidas. Poxa, o que tem a evolução das espécies? O livro que precisa evoluir. Crescer. Amar. Tem tudo a ver. Porque toda a explicação está aí também. Charles D'Ave era um cara que queria aparecer. Como qualquer cientista. Ele queria aparecer. Não é porque ele era... Como é que ele não é? A morte fraca. Ele queria aparecer. Porque ele queria mostrar o resultado do seu trabalho. E ele procurava investimento. Para que um grande projeto de vida para ele, como pesquisador, pudesse ser desenvolvido. O que é que Charles D'Ave não fez? Convenceu o rei inglês, na época, a financiar uma grande pesquisa pelo mundo inteiro. Com um navio chamado Beagle. Que era a embarcação que eles conseguiram. Um custo para navegar o mundo inteiro. Todos os oceanos. Todos os continentes possíveis. Para que ele pudesse descobrir a teoria da evolução. Sabe o que o rei disse para ele? Tem o que fazer, não? Tu achas que eu vou gastar uma fortuna incalculável. Para você saber qual é a nossa história evolutiva. Melhor que ele estar na igreja. Ou deixar que as coisas caminhem como estão. Porque ele vai dar uma fortuna dessa. É muito dinheiro para uma pesquisa. Para mim não dá. E aí ele tirou uma carta da manga. Dizendo o seguinte para o rei. Mas eu posso lhe dar informações privilegiadas do mundo inteiro. Vou dar um exemplo. Uma informação que ele conseguiu. Ilhas Malvinas. Lá com o petróleo. A informação que ele conseguiu foi ele. Porque ao pesquisar a água, o continente, os animais. Ele foi reunindo um arsenal de informações científicas coletadas. que deu à Inglaterra o privilégio de saber onde explorar, como explorar e a quem explorar. O primeiro país não tem riqueza. A não ser o que ele levou dos outros durante a vida inteira. É uma prática. Porque não há território para que toda aquela riqueza esteja ali. Ela é resultado das conquistas pela força. Mas Charles Dado entendeu essa ideia. E aí sim o rei pegou a ideia. Ele viajou todo o planeta até onde foi. E escreveu a teoria da evolução das espécies. Que foi publicada em 1859. Dois anos depois da publicação do livro dos Espíritos. Allan Kardec sem precisar dar uma volta no planeta. Sem ter os dados que Charles Dado guardou. E cópias. Para não dar ninguém. Escrevendo a teoria das espécies. Só publicou dois anos depois. A totalidade nunca tenha lido o livro dos Espíritos. Porque ele teria caído duro no rosto. Porque lá na descrição está o resumo da teoria. Antes da sua publicação. Porque exatamente. Na questão 75. Ele responde. Que do ser mais simples. Ele diz do átomo. Ele vai mais longe do que Charles Dado. Que fala dos seres vivos. Dentro de uma teoria do que é ser vivo. Do seu tempo. Para vocês terem uma ideia. Até um dia desse. Vírus não era um ser vivo. Passou a ser classificado. No século passado. Mas no finalzinho do século passado. Os Espíritos vão mais longe. Dizem que do átomo. Que é da matéria. E não do ser. Mas aquilo que compõe as moléculas. Que compõem a matéria. Do átomo. Ao arcanjo. Quer dizer. O ser mais evoluído. Que não é Deus. Tudo se encadeia na natureza. Pode ser que para a gente hoje. Perceber isso. Seja algo assim fácil. Mas no período em que isso foi dito. De forma nenhuma. A própria teoria da evolução. Não era a teoria que nós conhecemos hoje. Sendo assim. Eu com alguém que estudava biologia. Vi aquilo. Fiquei. Poxa. Como é que os Espíritos deram essa informação antes? Mas a informação é muito mais complexa do que isso. Fala de duas formas de inteligência. Em cinco questões. Imagine. Fala sobre instinto. E fala sobre inteligência. Mas o próprio instinto é uma forma de inteligência. Geralmente as pessoas dizem assim. Quando alguém erra. O instinto ruim. Isso é um instinto. Gente. O instinto. Quase. Nunca. Erra. Na verdade. O instinto. Nunca erra. Você só erra. Se apoiando no instinto. Quando a inteligência embaralha. O instinto. Tipo. Você sente vontade. Como ser vivo. De tomar uma direção. Mas a inteligência diz. Que nada. O mais prático. É por ali. Por isso. Por A. Mas B. Pela raiz quadrada. Não sei de quanto. Para ali. Para lá. E no final. A inteligência. Que é a razão. Embaralha. A embaralha. Por quê? Porque as vezes tem o egoísmo. Tem o orgulho. Tem todas as coisas. Que foram construídas. Pelo ser humano. E embaralha. A opinião. Do instinto. E aí. Você termina tomando uma decisão. Meio errada. Ou errada. E culpando aí o instinto. Os seres mais simples. Os animais. Gato. Cachorro. Tem inteligência. São mais simples do que nós. Na sua composição. Vocês acham que um cachorro e um gato. Tem inteligência? Tem. E como tem. Todos os seres vivos. Têm um tipo de inteligência. A primeira inteligência. É o instinto. É a inteligência mais rudimentar. E qualquer ser tem. Até uma meba. Que é um ser unicelular. Mesmo sendo uma meba. Se defende. Num meio. Acoso. Quer dizer. Num meio líquido. Quando ela tivesse. Ela se sentia agredida. Por qualquer substância. Estuda naquele ambiente. Ela se afasta. Faz um movimento. Se afasta. Esse afastamento. Obviamente. Tem uma reação. De natureza bioquímica. Mas também. É o resultado. Desse ser. Se livrando. Do que. Da possível. A liquidação. Mesmo que a gente. Não acredite. Que esse ser unicelular. Que não tem cérebro. Ele tenha. Uma estrutura. Uma estrutura. Instintiva. Tem. Dos seres mais simples. Ao ser mais complexo. O instinto. É a primeira inteligência. Então. O gato. O cachorro. O cavalo. O macaco. Qualquer bicho. Tem sim. Inteligência. E é fácil. Compreender isso. Quando você convida. Para o animal. Porque você percebe. Sim. Que ele toma decisões. Obviamente. Às vezes. Ele tem coisa. Que só está no instinto. Por exemplo. Todo gato. É gato. Em qualquer lugar. É mesmo. Nunca temos visto um gato. Faz tudo. Que um gato faz. Sem nunca ter visto um gato. Ou não é assim? Quando chega a noite. Baixa aquela onça no gato. Porque ele quer dar uma volta noturna. Isso tem a ver com o instinto. Tem a ver com toda uma estrutura. Que foi montada. Durante processos. De reencarnação. E que o ser carrega. Na sua inteligência física. Mas que transporta também. Para a sua espécie. Existe mesmo. E é instintivo. O gato precisa. Sair a noite. Mas se você não andava vendo um gato. É um gato. Ele é enclausurado. Uma gata. Que é a gata de Érica. Está lá enclausurado. Por que enclausurado? Porque essa gata. Que foi encontrada na rua. Aí ela já foi castrada. Ela fica em casa. Aí ninguém quer que ela vá para a rua. Para ela não pegar cura. Para ela não sofrer. E ela vive dentro de uma casa. É um gato. É um ser. Que na verdade. É doméstico. Hoje está incorporado. A vida doméstica. Beleza. Nunca vi um cachorro na vida dela. Nessa encarnação de gato. Nunca vi um cachorro. Se escuta o latido do cachorro. Fica toda arrepiada. Quem foi que disse a ela? Que cachorro é inimigo? Quem foi que disse ao gato? Que cachorro é... Tem uns gatos. A primeira vez está gato. Eu já vi que o cachorro está lá. Mas ele é uma letrada. A maioria dos... Isso no mínimo é um gato. Que um cachorro está reencarnado de gato agora. Aí está achando que ele vai estar na família. O gato sabe que aquele bicho que está latindo. Sem nunca ter visto ele na vida. Pode ser um cachorro chinês. Um cachorro japonês. Um cachorro africano. Um cachorro de qualquer lugar do mundo. Latiu. O gato já sabe que é bronca. Isso é instinto. É uma inteligência que a gente carrega. Que tem a ver com as nossas reencarnações e memórias passadas. Que está muito firme na nossa espécie. Qualquer que seja a espécie. Estou falando até com os gatos que não estão aqui hoje. Mas o mais importante. O instinto. Além de ser essa inteligência grafada no organismo físico. O instinto é uma tomada. Que nos liga a um ecossistema que a gente não vê. Por que quando a gente fala. Poxa, quando a gente morre. Quem quiser experimentar hoje. Pode experimentar. Você vai com o lugar. Que lá existe um ecossistema. O que é um ecossistema? São sistemas que se interligam. Que garantem um ambiente para você viver dele. Ou vocês acham que a rede da comunidade espiritual. E lá tudo é vazio. Não. O ecossistema que existe aqui no planeta Terra. Existe no mundo espiritual. E digo mais. Muito mais exuberante. Talvez. Os Espíritos afirmam que sim. Porque o planeta Terra. Por mais bonito que ele seja. Ele ainda é uma cópia. Daquilo que. No campo perfeito do mundo espiritual. Mais espiritualizado. Menos materializado. Se mostra como bonito. Quer dizer. Como belo. Isso significa. A gente tem que entender. Que nós não somos soltos. Ninguém. Nem os animais. Nem as plantas. Nem os microscópicos. Os seres. Nós todos fazemos parte do sistema. Que a gente precisa respeitar. Então. Um dia. Quando nós éramos primitivos. Mas tão primitivos. Há aproximadamente. 10 bilhões de anos atrás. Um ser humano pisando aqui pela Terra. A diferença entre a gente. E um macaco. Como algumas pessoas brincam. É jogar na parede. Quem gritar. Ai. É gente. E quem não gritar. Ai. É macaco. Então. Na verdade. Nós não éramos muito diferentes. Dos seres mais simples. Os símios. Nós éramos muito parecidos. Mas já tínhamos a inteligência. Ampliada. Por um processo. Que era a reencarnação. Como ser humano. Mas nós éramos muito primitivos. Vocês acham. Quem comandava a gente. Era a inteligência racional. De decidir. Pensar. Refletir. Ou era o instinto. Que nos conduzia. O instinto. De 10 milhões de anos. Para cada. Nós fomos desenvolvendo. 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 A inteligência racional. E fomos lentamente. Apagando. Ou tentando. Apagar o instinto. A inteligência. No nosso tempo. Ela é fundamental. Como instrumento. Da nossa evolução. Eu sei. Mas ela apaga. Profundamente. O nosso instinto. Tem uma coisa engraçada. Eu sempre faço essa comparação. Você chega em uma mata. Você está em um ambiente urbano. Ai você vê. Ruas calçadas. Calçadas. Para você caminhar. Tudo organizado. Aparentemente limpinho. Ai você acha aquilo muito assim. Poxa aqui. Um exemplo. Você vai para uma cidade na Suíça. Você vê tudo organizado. Você acha muito bom. Mas se você entrar em uma mata. Você se sente melhor. E as pessoas não. A não ser que haja um trauma. Que você carrega um trauma. Uma fobia. Fora isso. De algo com a mata. Ao entrar em uma mata. A gente tem uma sensação muito estranha. A gente se sente muito bem. No ambiente natural. Porque a gente remete. Toda a nossa história. Ao princípio. E isso está dentro da gente. Quem já assistiu aquele filme Avatar. Sabe do que eu estou dizendo. Guardando as devidas proporções. Em Avatar. Os seres evoluídos. E Avatar. Os seres evoluídos. Daquela terra. Os Avatars. Eles são evoluídos. Não tem nada de atrasados. E eles são muito evoluídos. Porque eles são intelectualmente. Muito preparados. Porque eles amam. O limite da capacidade evolutiva intelectual. É uma boca profunda. Todo mundo pensa que. O grande limite. Da capacidade intelectual. É saber explicar coisas. E ser muito sabido. É não. É amar. Profundamente. O maior. Elemento. Da nossa evolução intelectual. Porque a gente se torna. Tão inteligente. Que a gente compreende. Que todo mundo. Faz parte de verdade. Da nossa família. É a evolução moral. Intelectual. Que chega a um nível de inteligência. O amor. Profundo. Também é outro tipo. De inteligência. Emocional. Só que. Em avatar. Eles além de serem super evoluídos. Eles são conectados. A natureza. O que a árvore sente. Eles sentem. O que os animais sentem. Eles sentem. Tem uma cena. Que cada um tem que escolher um bicho. Que é alado. Mas ao escolher o bicho. Ele diz. O bicho escolhe você. E não você escolhe o bicho. Porque o bicho tem sentimento. De inteligência. O gato. Você faz tudo pelo seu gato. Ajeita seu gato. Dá comida ao gato. Chega alguém depois. E o gato diz. Eu gosto é de você. Dá vontade de puxar o rabo do gato. Então. Hoje eu vi essa crítica. Com a pobre gata. Eu cheguei depois. E a gata entra no meu colo. Mostra de mim. Deixa eu alisar. Sem poder. Apesar que hoje ela me arranhou. Então assim. As pessoas são escolhidas. Pelo aquele ser alado. Mas uma vez escolhida. Lembra que ele tem algo. Que conecta ao bicho. E ele começa a sentir. O que o bicho sente. Quando ele quer fazer. Um movimento para a direita. O bicho faz. Para a esquerda. Assim também. Quem doma cavalo. Eu lembro de um globo rural. Eu acho que eu assisti. Todos os globos rurais. Da vida inteira. E eu lembro de um domador de cavalo. Nos Estados Unidos. Que ele disse. Não precisa. Bater no cavalo. Para que o cavalo. Seja trabalhado. Para trabalhar comigo. E ele cuidava do animal. De uma forma. Que nunca precisou bater. E a história. Da doma de animais. Principalmente os cavalos. É marcada pela violência. Contra esses bichos. Que são seres. Que são nossos irmãos. E que a gente precisa dele. E mostrou. Como podia domar. E era uma coisa afetiva. Parecia um namoro. Entre ele e o cavalo. E o cavalo passava a confiar nele. E ele conseguia destrar o animal. E ele fez uma escola. Porque todo mundo dizia. Isso é dom. De Francisco de Assis. Cuidar do bicho. Pegar do bicho. Fazer o bicho gostar de você. Não tem nada do dom. Não é um dom. Nada cai do céu. É você confiar no animal. Se fazer confiar. E ele percebeu isso em você. Isso é com a natureza como um todo. Nós nos afastamos da natureza. Porque a inteligência nos fez isso. Infelizmente. Nós achamos que era muito mais interessante. Tirar tudo da natureza. Para que os nossos... Nossa riqueza pudesse ampliar. Em detrimento. Se eu estou machucando. Destruindo. Matando. Eles são inferiores. Nós começamos a achar. O que a gente pensava. Refletia. E principalmente. A gente é a imagem. E semelhança de Deus. Não porque a gente é humano. Mas sim porque a gente cria. A diferença. Da inteligência. Quando chega a condição humana. É a capacidade de criar. Nós somos co-criadores. Quem fez esse microfone. Não foi Deus. É bem-vindo como tudo. Mas quem fez o microfone. Deus tem mais o que fazer. Do que fazer o microfone. Porque quando ele quer falar com a gente. Ele fala dentro da gente. Nem usa o wi-fi. A gente criou tudo o que a gente está vendo aqui no nosso entorno. O ser humano tem a capacidade absurda de criar. E isso nos faz a semelhança de Deus. Essa é a grande semelhança. E essa criação. Que também cria. Chegará a amar profundamente. A imagem e semelhança de Deus. Só isso. É bom? É não. Nós somos os seres aqui nesse planeta. Que tivemos o direito de ter pleno livre-arbítrio. Seguem perceber? O livre-arbítrio. A liberdade de agir. Fazer o que bem quiser. Agora. Levando em conta que estamos sob leis naturais. Mas você decide o seu destino. Os outros animais. Na sua grande maioria. Não tem. A maioria dos animais. Eu digo todos. Porque seria uma ignorância da minha parte. Eu já sei disso. Dizer que os animais não sabem que vão morrer. A maioria não sabe. Quanto mais simples o ser. Menor a compreensão dele. Que ele vai morrer. Mas também ele precisa. Qual é o problema. De morrer para ele. A gente está enganado. A gente pensa. Poxa. Nós temos uma vantagem. A gente sabe que vai morrer. E o bicho nem sabe. Gente. O bicho morrer. Não é problema. O problema é para a nossa razão. Que de meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Será que existe vida após a vida? O instinto me diz que tem. Mas a inteligência me cobra dizendo. Será que tem? Deu para entender o que é o instinto que é a inteligência? A racionalidade? Na medida em que a gente recebeu o direito. De fazer o nosso destino. Porque atingimos essa racionalidade. A nós também foi dado o direito de decidir. E a nossa cabeça pensa da forma que a gente bem quer. Mas é a natureza. No seu campo mais instintivo. Que mostra que reencarnação existe. Que existe vida após a vida. Que nós não somos apenas corpo. Por incrível que pareça. Quem mais diz isso a gente. É a natureza. A natureza diz para a gente. Que a terra não foi feita em seis dias. É mentira da forma que é dita. Ou melhor. É uma meia verdade. Dizer que a vida toda. E o planeta foi construído em seis dias. E no sétimo. Deus descansou. É não conseguir entender a natureza. Outros já viram algo na natureza. Que seja assim. Rápido. Olha. Se Deus fez tudo em sete dias. Inclusive descansou o último. Tem que avisar a ele. Que um pau brasil. Você panta a ele. Mas você só vai ver ele grande. Desencarnado. Na pós-encarnação. Reencarnado. Tudo na natureza tem um tempo para acontecer. Até a gente. Eu mesmo que agora cheguei perto dos trigo. Mentira. Um exemplo. Do nascer até os 44 anos. É uma pisada. Ah amigo meu. Está reclamando. Que é embora. Não rapaz. Vamos mais 44. Então assim. A gente fica nessa história. Mas nada na vida acontece. Sem que haja a necessidade da elaboração do tempo. É feito por gente que fica bonzinho. Só porque passa pela porta do centro. Até a voz muda. Eu já vi palestrando. Que fala. Normal. Vamos chegar aqui. O menino muda de um jeito. O que é que está acontecendo? Baixou o espírito no pólo. Por quê? Porque ele muda. Ele não fala mais como ele fala com todo mundo. Em qualquer lugar. Ele fala. Meus irmãos. Jesus. Espera aí meu amigo. Para com esse negócio. Por quê? Não precisa. Mas é a interpretação antropológica. Religiosa. Da figura daquele que está diante. Das ovelhas. Isso está no passado da gente. Tudo bem. Carrega. O que é importante é que a palestra seja boa. É só uma brincadeira. O que eu estou dizendo é. Você entrou. Pela porta do centro. Menino. Se você achar. Que botar o livro dos Espíritos. De parte do sul. Vá. Faz de você uma pessoa melhor. Está enganado. Essa osmose não acontece não. Imagina. A gente vendeu. Por isso. Essa é o inferno. Não vai não. Olha. Essa é o inferno mesmo. A de você botar aqui. Por transferência de dados. Não é assim. A gente vai precisar de tempo. É por isso que tem muito Espírito. É que você acaba logo no começo. Por quê? Porque quer dar um pinote. O que é o pinote? O cara chegou. Conheceu. Eu tenho o Espírito. Ponto. Estou bonzinho. Estou perfeitinho. Aí na primeira dor de barriga. Complicou. Porque na verdade. Nós vamos estar sempre. Lutando contra algo que dentro de nós tem. Décadas. Centenas de anos. Milhares de anos. Então lá para trás era escrito. Eu estava em São Caetano da Raposa. Terra maravilhosa. De onde surgiu o avô. E eu fui passar férias em São Caetano. Eu já contei essa história. Vou contar uma. Eu não vou esquecer nunca. Era um sol de rachar. A Grécia. Um calor de matar. Mas eu não deixava de ir. Numa férias. Qualquer uma das férias eu deixava de ir para lá. Porque era muito bom. Mas não vou contar o que eu fazia não. E você vai ficar com raiva de mim. Eu fazia miséria. Eu tirava eles da monotonia. Como eu mesmo dizia. Eles tinham uma vida pacífica. E eu e meu irmão mais velho. Que é um santo. Acabávamos com a paz. Mas eles ficavam desesperados. Enquanto nós estávamos lá. Mas quando eles iam embora. Eles choravam. Dá para entender o seu nome? Por quê? Porque a gente tirava eles. Da monotonia. Tocando fogo. No carro de boi. Fechando a casa de farinha. Na hora em que tudo já estava seco. Precisava ir para o forno. E a gente fechava por dentro. E era aquele desespero. Gritando lá de fora. Para que alguém pudesse abrir. E ninguém falava. Era gente lá dentro escondido. Coisa assim. Colocar um crânio de boi. Numa encruzilhada. Onde todo mundo já tinha visto que viu alma. E botava uma vela por dentro. Com os oiinhos da bicha. Ficava assim. Um pobre que veio assistir televisão. Que era uma televisão. Que naquela época. Pequenininha. Que meu filho era rico. Que tinha uma televisão dessa. Com uma bateria. Que passava o dia todinho. Levando carga. E o pobre. Quando viu. O bicho com o olho de fogo. Chegou lá. Se acabando. E a gente chegou lá. Parecia. Dois meninos na cidade. Sem medo de andar no estúdio. Mereceram. Havia uma alma mesmo. Para aprender. Não é? Mas fazia miséria. Mas quando a gente saía. Eles ficavam. Felizes. Mas assim. Em São Caetano. Eu. Eu não lembro o que eu ia falar mesmo. Só lembrar. O histórico. O que dizia história. Eu estava falando o que? Não. Mas antes em São Caetano. Eu estava falando o inglês. Hã? Não foi isso não. Ah. Foi um menino. Eu estava só testando. Sabe por quê? Vocês não ficam prestando atenção. A palestra. Aí quando eu peço para voltar. Aí todo mundo quer me chamar de esquecido. Mas vocês esqueceram também. Aí vão lá. O menino. Aí estava lá. Um sol de rachar. E o menino disse assim para mim. Espia o negócio. Espia o quê, rapaz? Da minha idade. Não tinha ido para a escola ainda. Não tinha ido. Mas. Estava na terceira série. Muito defasado. Mas ele olhou para mim assim. E disse. Espia. Espia o quê, rapaz? Olha para aquelas formiguinhas ali. Aí eu olhei para as formigas. Eu disse. Ah, homem. Eu disse ali. Ele disse. Olha a formiga. A formiga está andando. Desculado, né? Eu tenho que andar. Aí ele disse assim. Mas essa formiga está carregando os filhotes. Elas lábam nas costas da formiga. Aí eu disse. Sim. O que tem a ver? Aí ele disse. Não. Vai chover. Está doido, rapaz? Esse menino é doido. Eu olhava para cima. Não tinha uma nuvem. Uma nuvem. Para fazer um chá de nuvem. Não tinha. E o menino disse assim. Vai chover. Não vai chover coisa nenhuma. Pô, se tu é doido. Ele só aqui, rapaz. Essas formigas só saem. De um lugar para outro. Quando vai chover. Ele disse. Eu achei formiga por todo canto. Eu disse. Eu sei. Ele disse. Mas quando ele bota o filhot nas costas. É porque vai chover. Ele fica aí. Ele sabe até onde a água vai. Sabe. Até onde a água vai. Mas nem choveu ainda. Ele sabe. Mas como é que sabe? Ele sabendo. Ele disse. Ele é doido. Eu disse. Mas tudo bem. Aí a gente ficou lá. Meu tio. Na roça. Lá. Trilhando umas coisas. Umas macaxeiras. Mandioca. Para fazer a farinha. E aí a gente lá. Só espiando. O que ele disse. Minha gente. O tempo foi fechando. O tempo foi fechando. Eu disse. Não está camuleta. 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 A gente gasta com o dinheiro desgançado. Do governo. Para dizer. Quando vai chover. Aí. O órgão diz. Vai chover. Não chove. Um satélite. Amuleta. Quando o senhor quer. Depois diz. Não vai chover. Chove. Não. Um menino. Olhando para uma formiga. Que pelo seu instinto. Disse a nossa inteligência. Um ser que é desse tamanhinho. Dizendo que um ser desse tamanhão. Que tinha uma gordura maior ainda. De que. Ia chover. Não é que choveu. Não foi uma chuva absurda. Mas choveu. E a formiga. Eu acho que aquela não deu certo não. Porque a água chegou. E as tudo dentro. Não quer que elas correm muito não. Mas assim. Elas pelo menos tentaram. O bicho. Que ainda não é homem. Ele ainda é conectado à natureza. E o instinto. É perfeito. Não é. Cara. Se um bicho sente que tem um ambiente que não é para ficar. Ele sai. E ele percebe isso. Obviamente. Não dá para a gente ficar vivendo distinto também. Não vamos cair nessa. É feito médium. Que começa a se arrepiar. Vai dizer. Pai. Tem coisa ruim aqui. Tem médium que é assim. E assim. A coisa ruim. Pode ter vindo ela por você. E você está dizendo que a coisa ruim. Está naquele ambiente. Não. Nós somos seres. Influenciáveis. Óbvio. Um médium pode chegar no local e perceber a presença do Espírito. Pode. Saber o estado emocional dele. Até que sim. Mas tem gente que toda hora está com um detector de ambiente de qualidade espiritual. Isso não existe. Isso aí. E outra coisa. Ainda se fosse. Ainda que o médium perceba isso. Por caridade ao desencarnado. E caridade aos que não compreendem essa verdade. Tem que ficar. Caladinho. O médium. Sabe o que ele deve fazer? Uma prece. Deixar de fazer escândalos médium únicos. Não precisa. Pois bem. Quando eu fui lendo essas questões. Eu fui imaginando tudo isso. Meu Deus do céu. Como é que os Espíritos deram informação tão avançada. Antes da hora. Porque os Espíritos. Estavam à frente mesmo. Foram eles que influenciaram Charles Darwin. Foram eles que influenciaram os grandes pesquisadores. Agora dizem que isso tudo serve para a gente. Aí eu comecei a pensar. Presta atenção. Se a gente era extinto. Quase que só extinto. Quando a gente era lá para trás. Mário Jorge falou que quem faz fofoca vai reencarnar. Se quebrando torrinho. Mas quinta encarnações. Mas ele não explicou o resto que eu expliquei aqui. E quem escuta o fofoqueiro. E nem me passa. Mas só escuta e fica. Que é o escuta dele. Que nem existe essa palavra. Vinte reencarnações. Só porque ele escutou. Porque o certo era dizer. Ah, eu não quero saber disso não. Não gosto não. Vamos mudar de assunto. Pronto. Ia reeducando. O líquido é gigante. Só que. Mário não quis dizer isso. Porque a gente às vezes. Fica nessa impasse. De ouvir uma fofoca. E escuta. Tem que acabar com isso. Porque fofoca mata. Eu estava onde mesmo? Foi bem. Charles Darwin. Ao fazer isso. E o Espirito Imar apresentar essa proposta. Eu estava falando com a Eduardo. No começo a gente era só extinto. Quase que só extinto. Já tinha inteligência para ter noção dos seres humanos. Sim. E a gente reencarna. Todos os bichos reencarnam. Todos. E um dia. O que alimenta espiritualmente os animais. Por exemplo. Se um gato desencarnar. Ele passa para o outro lado como gato. Com o corpo de gato. Mirando. Querendo comer ração. Certo? Se um cachorro desencarnar. Passa para o outro lado como? Cachorro. Não pode desencarnar como um cachorro. Chegar do outro lado como um canduru. Não tem nada a ver. Todos os bichos quando desencarnam. Vão para o mundo espiritual. Com o seu pé de espírito também. De bicho. E eles estão em evolução. Como diz Charles Darwin. E como diz o livro dos Espíritos. Só que Charles Darwin diz assim. Do ser mais simples. O ser mais simples. É aquele que ele considera. O ser que começa a apresentar. Os primeiros rudimentos. De sistema nervoso. Do ser mais simples. Que já apresenta uma notocordazinha. Que é um filetezinho. Que eles chamam de sistema nervosinho. Até o cérebro humano. E toda a sua complexidade. Da medula óssea. E todo o sistema nervoso. Do corpo físico. Que é uma coisa mega complexa. Desse ser da notocorda. Que começa a ter. Nas primeiras estruturazinhas. Neurologicas. Um ser vestinha. Até o ser humano. Um ser vestão. Essa história todinha aqui. Existe a evolução. Ele não consegue encaixar. Charles Darwin. Alguns probleminhas. Que eles chamam de. Como é que chama agora? Não sabe? Tem uns zeros. Que não estão ainda conectados. Porque ele não consegue. Dizer. Desse ser que já tem. Uma notocordazinha. Para baixo. Ele não consegue fazer. As conexões. Perfeitas. Porque são seres. Que não tem. Nenhum sistema nervoso. Definido. Consequentemente. Não dá para você. Tentar dar uma escala. É. Fica uma coisa. Meio. Uma massa. Mas para frente não. Os seres vão evoluindo. Um exemplo. Um macaco. Chimpanzé. E a gente. É muito parecido com a gente. Eu tenho até um amigo. Que ele dizia assim. Fala. Não pareça com o chimpanzé. Eu dizia. Não faça isso. Com o chimpanzé não. E os cientistas dizem. Que a diferença. É tão pequena. Entre a gente. E esse sírio. O chimpa. Que é de 1%. Mas esse 1%. Maria. Você que barriga aí. Os macacos. A gente pode dizer. Que é a nossa distância. Entre nós. E Jesus. A gente poderia fazer uma escala. Pode ser que a gente. Não seja. Tão percentualmente distante. Não. Porque se o macaco. Chimpanzé. É 1%. Diferente da gente. Os seres mais evoluídos. Podemos estar também. A esse mesmo 1%. É só uma questão. De salto evolutivo. A grande questão é. Se um dia. Nós fomos. Fomos extintos. Agora. Como é que a gente está então? Hoje a gente é mais inteligência. Ou é mais extinto? Hoje a gente é mais. Inteligência. Concorda? Todo mundo concorda aqui. Que nós somos menos extinto. Hoje. E mais inteligência. Porque a inteligência está cobrindo o extinto. Concorda? O que eu percebi. Ficou muito claro no livro dos Espíritos. É que nós estamos num processo de evolução. Concorda? Qual é o nosso passo a frente? Ele disse que o último passo é ser o quê? Arcanjo. Não é isso? Ele cria uma classificação. Dando um nome. Só para a gente entender. Porque tem que dar uma classificação. Arcanjo. Só para a gente entender. Não quer dizer que o termo é arcanjo. Mas vamos dizer assim. Nós não seremos deus. Mas seremos evoluídos. O suficiente como está no livro dos Espíritos. Para não ter mais influência da matéria. Não vamos mais precisar sermos egoístas. Orgulhosos. Viciados. Porque a matéria não vai mais impor nada. Sobre nós que somos Espíritos. Concorda com isso também? Está no processo de evolução das reencarnações. Quando a gente atingir isso. Sabe o que é que vai acontecer? Inteligência e instinto. Vão estar super aguçados. E nós vamos desembaçar o instinto. Porque a nossa inteligência será de anjo. E nós não vamos mais abafar. Distorcer. Modificar o que o Espírito nos diz. É por isso. Que o Espírito evoluído pode estar no outro lado do planeta. Ele está conectado a tudo e a todos. Que ele precisa estar conectado. Porque ele usa as conexões da natureza. E ele está conectado porque ele não tem barreira. Avatar. O filme felito de uma intuição de que, ao chegarmos no estado de evolução maior. Nós teremos ainda a inteligência do próprio instinto. Porque ela é uma inteligência rudimentar. E teremos a capacidade da inteligência racional. Sem que uma coisa impeça a outra. E o instinto não está na matéria como muita gente pensa. O instinto é essa conexão nossa com a natureza. Sem palavras e sem pensamento. Você sente o que a natureza está sentindo sem precisar dialogar com ela. Um exemplo. Dialogar que eu digo no campo da palavra. Agora vamos falar de Francisco de Assis para terminar. Vocês acham que Francisco de Assis conversava com os passarinhos. Ele dialogava com os animais. E ele convivia com os animais. Com toda aquela conectividade. Por quê? Porque a inteligência dele estava atrelada ao instinto. E isso é o nosso estágio maior de evolução. Por isso eu coloquei esse vídeo aqui de início. Só temos um jeito de proteger a natureza. Quando nós aceitarmos que nós somos natureza. Quando nós compreendermos que nós não somos mais do que nenhum outro animal. Nenhum outro vegetal. Muito menos o planeta Terra. Se a gente não se entender assim. Que fazemos parte desse conjunto. Nós não iremos proteger. Nós protegemos aquilo que nós conhecemos. Nós protegemos aquilo que nós reconhecemos. Portanto. A mensagem dessa noite. É que a gente faça a nossa devida reflexão. Já que ainda a nossa inteligência. Não atingiu essa perfeição. Mas já dá para a gente refletir. De que a natureza é extinto. Portanto é Deus. Portanto não é raro. E que nós que somos os seres que pensam. E que agem sob a condição da racionalidade. Precisamos ter uma racionalidade que nos conduza ao amor. A preocupação com o outro. A preocupação com o outro. Seja lá quem seja esse outro. E cuidar da vida em qualquer nível de vida. Para que o nosso futuro chegue mais cedo. Porque se tem uma coisa que todo mundo quer. É paz. Mas a paz. Ela não cai do céu. A gente precisa construir. Por isso. Muita paz para todos. E viva a natureza. Do qual nós fazemos parte. E somos natureza. Muita paz. Me lembrei de Chico Xavier. Quando ele falou isso antes de ir. A gente fala uma coisa demais. Chico Xavier falava para as fumbigas. Vocês se lembram daquela história mesmo. Mesma amiga fumbuquinha. Sai daqui. Senão o beijinho vai botar bebendo para matar vocês. Sai para amanhã. E você não sai. Falar para a fumbiga. Fumbuquinha. Estou embora. Pisou também. Vai se embora. Porque senão o meu irmão vai matar você. Então é isso aí. E Jesus nos disse que nós somos deuses. Vós são deuses. Todos nós somos deuses. O potencial. Tudo o que eu faço poderei fazer. Nem que mais. Então é isso que ele disse. Então nós estamos nessa perene evolução. Hoje estamos ainda caminhando com o instinto. A gente tem muita coisa de instinto. De repente a gente fica tirado. Fica com ódio no outro. É instinto. Mas nós somos adultos. Porque no outro dia a gente chora. A gente se conscientiza de que precisa melhorar. Então isso se chama evolução. Eu me lembro de uma coisa que a gente é muito grande do roubo. Dizemos que era assim só. E o meu pai me ensinou. E me falaram sobre isso. Essa palestra que faz o faróide. Ele dizia assim. Ele leu um poeta que... Ele está lá no Parnasco da Leitura. Que dizia assim. Eu vim do pulinóide. Vivi num caos escuro. Cedendo a grande lei da progressão fatal. Monera, onilídeo, isópolis gerado em rumo central. Mais tarde eu fui batraco. Por aí, né? Eu estou no batraco. Até que estagiei na lúbrica caverna. Desde feita a grande a paz psicópica dos anos. Aí termina dizendo. As lides que afrontei. Quiseram, enfim, não tê-las. Porque se o mundo marcha. E a vida é sempre eterna. A alga há de acender ao pranto das estrelas. Achei isso fantástico. Aí eu não entendi como é que pode ser isso. Mas a explicação veio aí hoje. Bem. Nossa irmã Ana lá do Nauta de Santos está ali. Ela já deve estar falando porque eu não divulguei isso. Transtornos mentais e obsessão. Um seminário espírita lá no Nauta Espírita Alta de Sousa. Dia 15 de outubro. Das 14h às 18h. Com a nossa irmã Sueli Calda Chura. Esse livro, Nas trilhas da garça, já chegaram. O João Mahal mandou logo três caixas. Vocês já podem ter que ver. Se quiser na livraria. Livraria. Ele vai estar aqui autografando. Para a semana. Dia 6. Certo? E dia 8. Domingo. É. A demarcaria. Domingo não vai ter campanha do Quilo. Com causa das eleições. E nós aproveitamos para lembrar, Fábio. Que você prometeu trazer essa palestra de Divaldo Franco. Quando ele fala que o espiritismo tem tudo a ver com política. A ciência da política. Uma palestra de Divaldo Pereira Franco. Você disse que ia trazer para doar a quem quiser. Então, está aqui. Está duplicado. Quem quiser, perca ele a mão dele. E nós queremos. E também tem no YouTube. Quem quiser, entra lá. A palestra de Divaldo Franco. A ciência da política. Então, é isso aí. Então, Fábio. Nós desejamos boa sorte a você, Domingo. Nós vamos estar no processo anetivo. E sabendo que você é candidato. E se propôs a realizar essa tarefa. Nós confiamos com você. E desejamos boa sorte. Conte conosco. Não é? E vamos em frente. Terminar nossos trabalhos. E pedindo a nossa irmã, Lucia Paula. Que faça a presa. E conto conosco também. Vamos lá. Todas nós. Acho que o momento é de agradecer a Deus. Agradecer por tudo. Primeiramente por essa causa. Sempre. Que nos acolhem. Que nos dão um desejo que estamos aqui. Nessa noite, unidos e reunidos. Em pressa, vibrando, recolhidos. Buscando conhecimento. Conhecimento. Buscando, enfim. Cada um dentro da sua necessidade. Dentro do seu momento. Mas o importante é que estamos aqui. Aprendendo o legado que Jesus nos deixou. Nos ensinou. Então, Mestre querido. Nós agradecemos pela vida. Pelos nossos desafios. Pelas nossas alegrias. Pelas nossas tristezas. Tudo é aprendizado. Assim sendo. Rogamos a Ti. Que possamos voltar aos nossos lares. Que possamos concluir a nossa semana. Que possamos irmos ao nosso trabalho. No mundo. Sempre. Sempre nos guiando. Nesses Teus ensinamentos. E sempre fortalecidos. E tendo a certeza. De que nunca estamos sós. Sempre estamos acompanhados. Pelaqueles que nos guiam. Pelaqueles que nos velham. Pelaqueles que de alguma forma. Nos protegem. Nos auxiliam. Na nossa caminhada. Que a Tua paz seja conosco. Hoje e sempre. Assim seja. Então, em nome de Deus. E em nome de Jesus. Nós damos os trabalhos. Pestadores foram encerrados. E desejo. Desejo a todos. O coração. Muita paz. Muito progresso espiritual. Desejo a todos. Desejo a todos. Desejo a todos. Desejo a todos.